As Palmas Levante a sua voz e cante Nada vai me separar Nada vai me separar Cante Teu amor não falha Cante mesmo Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não Você pode por favor encher o seu pulmão de ar agora E cantar isso bem alto Pois tu és o mesmo Pois tu és o mesmo Teu amor não muda Se o choro dura uma noite de alegria Se o mar Se o mar se enfurecer Diga, eu não tenho Que temer Porque eu sei que me ama Teu amor Teu amor não falha Cante Se o vento é forte Se o vento é forte Profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Então cante isso com muita fé Difícil Difícil é o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Teu amor Teu amor não falha Com muita fé Igreja Barney Vamos declarar Pois tu és o mesmo Pois tu és o mesmo Se o choro dura uma noite de alegria Vem pela manhã Oh, 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 oh Se o mar se enfurecer Diga, eu não tenho Que temer Porque eu sei que me ama Vamos lá Pois tu és o mesmo Oh, oh, oh Pois tu és o mesmo Se o choro dura uma noite de alegria Vem pela manhã Vem pela manhã Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho que temer Oh, oh, oh Porque eu sei Eu quero ouvir Eu quero ouvir as suas palmas lá em cima Vamos lá, vamos lá Ei Lá em cima Lá em cima Vamos lá Eu quero ouvir a sua voz Cante Tu fazes Tu fazes Que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo Sim, sim Tu fazes que tudo coopere Aleluia Se você é cregante Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Diga Sim, sim Sim, sim Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Aleluia Sim, sim Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Pois tu fazes que tudo coopere para o meu bem Pois tu fazes que tudo coopere para o meu bem Porque eu sei Porque eu sei que me ama Teu amor Teu amor Teu amor não falha Teu amor não falha Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus